Música Digston Eletrônicos, tecnologia que é mato Fala aí rapaziada do canal Digston Eletrônicos, Charles aqui novamente pra vocês daquele jeito Rapaziada é o seguinte, no vídeo de hoje nós vamos fazer uma mina explosiva, isso mesmo A partir do momento que a pessoa pisar na nossa mina moleque, ah vai ser mal E é o seguinte rapaziada, pra gente fazer essa nossa minazinha que vai ser bastante simples e bastante assustadora E você pode até fazer uma pegadinha aí com alguém, colocar ela num ponto estratégico ali Colocar ela em cima do tapete quando a pessoa pisar Aplausos A gente vai utilizar a seguinte parada Como sempre, a gente vai estar utilizando aqui o papelão E uma caixinha de fósforo Galera, somente isso Um papelão e uma caixinha de fósforo Qualquer um consegue fazer em casa, beleza? Foca aqui na mesa então rapaziada Aí eu tenho que dar o tapão pra incentivar vocês Que vocês andam meio triste, né? Fiquei sabendo Então foca lá É nóis galera Então vamos lá, né? Vamos dar início aqui ao projeto alto astral, viu galera? Seguinte, primeiro passo aqui Vocês irão colocar aqui o compasso Cinco centímetros E fazer duas bolinhas aqui no papelão E agora aqui galera Mas pra que fazer isso galera? Por que? Porque agora você pode ver aqui Você vai conseguir colocar ele facilmente aqui nas laterais Ou seja, ele fica dobrável E agora você vai conseguir ver aqui no papelão E agora você vai conseguir ver aqui no papelão E agora a gente vai pros testes galera Vamos ver se essa nossa mina granada muito top vai funcionar Vamos lá Vamos lá E agora você vai acontecer Vamos lá Galera, agora vocês já sabem o que fazer, né? Se inscrever no canal, deixar seu like aí no cantinho Compartilhar o vídeo com a rapaziada E pra finalizar aí, dar aquela acessada Nesse post, vai estar lá no site digston.com Que está aqui na descrição Tranquilo? Digston Eletrônicos Tecnologia Que aí sempre vai ser Mato! E aí E aí E aí E aí E aí